Opa, então, tamo aqui na minha pizzaria, né, de qualidade, e vamos lá. Então, vamos lá. Então, ó, tão uns bichinhos aí, eles querem matar nós. Aí nós temos que procurar aqui, ó, ó lá, ó lá. Quase só, ó. Tem que ficar assim, na tática do macaco. Tarefa, olhadinha, tarefa, olhadinha, baixo, plane. Uma dádiva dos ninjas. Ó lá, 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 tem um bote, ó. Acho que já foi. Ou será que não? Hum, vem, vem. Hã? Vem! Hum, isso é azul. Eita, vem. Trabalho aqui, né? Vai trabalhar, vaca, mundo! Tati, tuti, tuti, amor. Olha lá, olha lá, tá aqui, ó. Bota o áudio ali. Tic-tlain. Olha o Chucupira lá. Ah, Chucupira! Ó, Chucupira tá ali, o outro... Tamo aí, né? Tá trabalhando, relaxando. Tem até um chucuinho ali do lado, ó. Chim, e o bichinho tá aqui. Bichinho tá aqui. É, acho que já foi. Tem um aqui. Aqui, ó. Sou muito inteligente. Ô, menino feio. Sai daí. Meu filho da pele! Acho, acredito que ele vazou. Liga o PC aí, né? Lindo. É, o bicho tá aqui. O bicho tá aqui, moleque! Esquerda. Tute, tute. Plain, plain. Acho que tem um bichinho aí. Acho que vazou. Tute, 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 tute. Plain. Não. Ó. 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 Como? Eu tô no como. Eu morro de ficar assim. Dois bichinhos tá aqui, ó. Um aqui. Vou dar... Vou dar... Outra aqui. É uma tarefa. Olha, baby, tí. Se você escolher, você pode pôr ele para o alí que você encontrou e forfeitar o pagamento. Por favor, faça sua escolha agora. Eu vou salvar, claro, né? Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu só desolendo. Você só pode usar isso três vezes antes de começar o resultado do documento. Não deu nada, né? Encheu, bora até. Hum, tô esperto. Audio Prompto em três. Começa o resultado do documento. Hum... Quase fiz cagada, hein? Eu fiz cagada, né? 3, 2, 1 Happy Blue Minecratch Happy Blue Minecratch Happy Blue Minecratch Happy Blue Minecratch Results You have completed the maintenance checklist And may proceed with the salvage Well done End tape You don't really know who your employer is Do you? Uhuu Ae Então esse foi o Tutorial De como ter uma pizzaria de qualidade Hum Vai receber um monte de dinheiro Comprar uma porta maior Isso aqui é um semáforo né Porque é sempre bom estar na lei E essas luzinhas aqui Vamos comprar uma porta de segurança aqui né Olha aí a porta Não consigo ir pra nada Mas tá aí né Vamos comprar esse palhaço aqui né Vamos lá testa Oxe tem um monte de barra um bosta aí Límenade fora a vergonha Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada affafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaffafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf-